Mas esse botinha é um perdido na vida Onde já se viu Comprar o que não pode só pra agradar aquelas duas Mas o laranja, aí já é demais né Com a dona pavê, a gastança ainda vai Porque o que é bonito a gente pode perder Agora ir preso pra fazer gosto das crias É estupidez mesmo Ih laranja, azedou o leite Olha quem tá chegando Pode preparar as orelhas Senhores, como diz um velho ditado Passou de dois é greve Mas no caso dos senhores que sempre estão por aqui Isso não passa de uma rotina dentro do trabalho Estou enganada, senhores Bem, pra falar a verdade Como a senhora diz A greve só se caracteriza com mais duas pessoas Então, agora é greve mesmo Ah, mas não me entendam mal, senhores, por estar aqui É que fico muito ansiosa quando vejo pro relógio E vejo que ainda tem dois relatórios em especial Que não foram entregues E aí me vem a pergunta Será que vou ter que ficar até mais tarde Só por causa desses dois relatórios? É laranja Bateu umas friais de repente Será que não é hora de adiantar nosso serviço Pra mó de não deixar ninguém desagaiado nesse frio? Concordo com o vosso falar É melhor nós ir Minha desculpa, dona puxa É que a lida não pode parar Por causa de nenhuma terceira pessoa Perder a fresca do descanso no turno A senhora nos dá licença Mas já vão tarde Eu não sei como o Boquinha aguenta essa acampada Só assim mesmo pra eu poder sair no meu horário Pensando bem Antes só do que mal acompanhada Eu não sei como o Boquinha aguenta